Vamos lá meu querido, vamos lá meu querido E Palmeiro, Palmeiro não tem mundial Palmeiro não tem mundial Não tem copia, não tem mundial Não tem copia, não tem mundial Palmeiro não tem mundial Palmeiro não tem mundial Não tem copia, não tem mundial Não tem copia, não tem mundial Fala, meu querido Que maravilha Que coisa linda, hein Mas que coisa linda Palmeiras não tem mundial E continua sem mundial Chora Chora, porra Chora, porra Isso aqui é Flamengo É a União Fratel Os botafoguenses Tricolor Vascaí Passando, mexendo Torcendo pro Palmeiras Porque aí o torcedor do Flamengo Vai ficar puto Que o Palmeiras vai ser campeão mundial Que campeão mundial, pá Tá vendo essa estrela aqui? Cês tão vendo? Cês nunca vão ter, meu querido Porque isso aqui só quem tem É time campeão mundial E mundial vocês não tem Mundial vocês não tem Jamais vão ter Jamais vão ter Nunca vão ter Chora, tia Leila Pitico botou vocês Nessa final Junto com o Renato Pô, tá luta Mas não ganharam nada Chora, porra Meu irmão Tô meio Galera, eu tô com essa voz aqui Minha garganta já tava Uma merda Tô passando esse esprego Já até acabou o esprego Não tem mais nada aqui Entendeu? Minha garganta já tava Uma merda Entendeu? E o Palmeiras Blucato fez o gol Porra, o Thiago Olha, o Thiago Silva Gente É bom zagueiro o Thiago Silva Mas é Olha É um chama-pênalti Que eu vou dizer Um negócio pra vocês Hein, velho Olha o chama-pênalti Fez pênalti Carimpar o porra mesmo Esse time do Thiago Rapaz Se é o Flamengo Do Jorge Jesus Contra esse Chelsea Que tinha ganho 3x0 No primeiro tempo Já tinha resolvido Título Mundial É do Flamengo Se esse Palmeiras Pega aquele Liverpool Meus amigos É um abraço Pegaram a mosca morta Desse Chelsea Que não joga nada Rapaz E tomaram Ele na tarraqueta Luan Eterno ídolo Luan é ídolo do Brasil Respeita o cara Era expulso Fez pênalti Deixou o Lukaku Fazer gol E tem gente por aí Falando que foi o melhor do jogo Foi o melhor do jogo mesmo Foi o melhor do jogo mesmo Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Ó Não adianta vir com esse papinho Entendeu? Não Mas o Palmeiras ia ser bi Porque o Palmeiras Venceu o Mundial De 1951 1951 Meu querido Olha a taça do Palmeiras Aqui de 1951 Essa aqui Que é a taça do Palmeiras Tô brincando Tá maluco Rapaz Esse aqui parece que tem algo Que é tílico Você tá louco Mas essa é a taça do Palmeiras O Palmeiras Tem essa taça aqui De 1951 Que fora isso Não tem mais merda Nenhuma de Mundial Só que tem Mundial É Flamengo São Paulo Santos Grêmio Inter Corinthians E sei lá Mas quem deve ter aí também Mas eu esqueci Porque eu dou horrível E São Paulo O Palmeiras Não tem Mundial Né meu querido E a piada Continua Meu querido Até porque Ah deu uma copia O Palmeiras Não tem Mundial O Palmeiras Não tem Mundial Bira Machado Não tem Mundial Bira Machado Não tem Mundial Então segue a musiquinha Pra cima dos palmerdenses Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Tá ruim aqui gente Mas vamos lá Vamos lá Vamos seguir Falando sobre isso aqui A gente vai estar comentando Sobre o Flamengo aí também Você que tá chegando aí Se inscreve no canal Não esquece não Se inscreve Se você não se Aí tá lá A glamorização Da derrota O Palmeiras Saiu do Do Mundial De cabeça erguida Jogou demais Jogou demais Perdeu Perdeu Não tem título O Mundial do Palmeiras Aqui ó Pinga Cachaça Piracinunga Aqui ó Piracinunga Esse aqui que é o Mundial Do Palmeiras Olha Palmeiras Olha Palmeiras O Mundial Piracinunga 51 A mais vendida No mundo Tá aí Lá Cachaça Brasileira É o Mundial dele Palmeiras Na caixaça Brasileira Chora Palmeiras Edmundo Oh Edmundo Na transmissão O Edmundo Tava chorando Na transmissão Porque marcaram O pênalti Contra o meu Palmeiras É um absurdo Esse pênalti Marcado Não existe É P-p-p Vá chorar Na cama Que é lugar Quente Edmundo Marcaram Mesma Merda Do pênalti Marcaram Pro Chelsea E aí Tá lá ó É O Corinthians Zoou o Palmeiras Ver o Chelsea Na TV Sempre me lembra disso Ganhar deles Não é fácil É porque o Palmeiras Chora Palmeiras Chora Palmeiras Seus Seus Bostas Sua porcaiada Terminou Perdeu Chupa Tá Chupa Cadê aquela jornada Cadê o vento Não tava ventando Rapaz Ventou Tanto que o título Mundial Foi pra Ponte Que partiu Meu querido Tá aí o vento Vocês aí Ficaram Sem Mundial Tá Uma outra coisa Que eu queria comentar Aí com vocês Cara Que transmissão Munda Bandeirantes Hein gente É uma Babação E aí O Edmundo Entendeu Comenta Falando que o Lukaku É desprovido De técnica Que só tem Força Fica O Lukaku Fiz o gol Rapaz O Lukaku Joga pra cacete Responsável Palmeiras Não ter Mundial Entendeu Aí o cara Fala Aí os caras Falando Imagem Ruim Entendeu Olha Vou te contar Um negócio O Edmundo Ele continua Segue Ele segue Sendo Animal Ele segue Sendo Animal Só que Dos comentários Agora Também Animal Mal dos comentários Edmundo Porque eu vou te contar Um negócio Tá meu querido Comenta mal demais Ainda chorando ainda Não porque o pênalti Que marcou Um absurdo Porque Palmeiras foi igual Velho O cara A bola E anugou o cara Bloqueou A bola Com o braço O Luan Eterno Ídolo Da nação Brasileira Para as próximas eleições Tá a discussão Lula Bolsonaro Sérgio Moro Luciano O meu voto é do Luan O Luan tem que ser Presidente do Brasil Luan Pode botar A candidatura Que o meu voto É dele Ídolo Da nação Rubro-Negra Luan Da nação Brasileira Tira Da nação Corintiana E Rubro-Negra Porque o Jirival Tava torcendo Palmeiras Mas enfim Ídolo Tá chancelado Presidente da República O Luan Meus amigos Cara que maravilha Que coisa linda Que coisa linda Meu parceiro Vamos lá Deixa eu Comentar Com vocês Ainda tem É situação Aí Pra comentar Olha Tiago Silva Foi o eleito Pela FIFA Melhor jogador Do Mundial Uma vergonha Isso hein Te contar Cara É Ó Outra coisa Nové Que fala Rodrigo Matos Aqui 90% Das pessoas Que achavam Ridículo Usar a expressão Jogar de igual Pra igual Em 2019 Agora usam A expressão De igual Pra igual Porque É time Do Palmeiro O Flamengo jogou Muito mais Quanto o Lívia Saiu pro jogo O Palmeira Não fez porra Nenhum Só ficou na zaga Jogo feio Horrendo Entendeu O time do Chelsea Também Olha Tava com medo Do Palmeira Ganhar o Chelsea Porque Esse time do Chelsea E o Kennedy Ganhou o Mundial Primeiro que o Palmeira O Kennedy Ganhou o Mundial Primeiro que o Palmeira Mas vamos lá Gente Já zoando Deixa teu comentário Zoando o Palmeira Deixa aí O Mundial do Palmeirão Vocês querem que eu tome Não vou tomar Esse aqui Que é foda Tem que trabalhar Ficar tomando cachaça No meio do trampo Daqui a porra Vambora É Aqui ó Deixa eu comentar Com vocês A situação Do Ó O Flamengo Já tá em voltar redonda Tá gente O Flamengo Já tá em voltar redonda Ele é que tá em voltar redonda É O Gabigol Tá aqui ó Foi visto Embarcando no ônibus Com Com notebook Entendeu Muita gente Ué Por que o Gabigol Tá com esse notebook É dele Ele vai jogando Dentro do outro Não Porque todos os jogadores Têm um notebookzinho desse Com os relatórios Que o Paulo Souza Passa pra cada jogador Tá Pra executar Durante o jogo Olha que bacana Aí né velho Aí O Paulo Souza Tem que mostrar Dentro de campo Também Vamos ter paciência Ok Vamos prosseguir Nisso aí Tá aqui meu parceiro Ó Atlético Brincadeira Atletico Mineiro Alega Falta de hotel Em Cuiabá Para a disputa Da Supercopa O Galo Tenta a flexibilização No regulamento Da Supercopa Que determina A chegada na cidade Com três dias De antecedência A Cuiabá Que tem hotel Pra dar com pau lá Procurei hospedagem Aqui Como é que tem falta De hotel Agora é falta Não vai jogar Porque tem falta De hotel Ah Vou falar Negócio Pra você Né Atlético Mineiro Fez só o chorão Pra bur Vão perder Pro Flamengo Também Vai chegar a vez De eu zoar Vocês Meu querido Vamos zoar Vocês 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 Terem Aconte Pô Eu tô muito feliz Cara Acho que eu vou até Ceder a churrasqueira Ali Fazer um churrasque E tomar uma geladinha Né meu querido Que felicidade Pô O Flamengo Não me dá alegria Né Porque porra Perdeu o Palmeiro Mas o Palmeiro Vai lá E ó Pê O Luan Eterno Hilo Lá na São Ombro Negra Vai lá E dar essa alegria De novo E dar essa alegria Aí Né Pra nação Rubro Negra Né meu querido Me segue no Instagram Amigo Ponto Melhor Assina o sininho Da notificação Assina o like Mais tarde Tamo de volta Tá aí Tá aí Carnotivo Beleza Beijão Saudações Se inscreve Valeu Tamo junto